ó meu cachorro achando ouro, ó é tesouro, Tucho? é? você tá caçando também? ó tá tentando tirar essa pedra aqui aí amigo do tube tudo na paz? meu nome é Valmir e bem vindo ao canal Relíquias do Sul esse é o Tucho hoje ele tá comigo na caçada aqui muitos de vocês já conhecem ele outros não conhecem ele é o meu companheiro fiel na caça ao tesouro lindo meu cachorro esse cachorro aqui é de longe o cachorro mais bonito o mais sem vergonha também a gente tá aqui numa floresta onde a gente vai fazer o detectorismo hoje e a gente já fez já fez outras vezes é detectorismo aqui e a gente já encontrou vários objetos legais tá? é esse quadro é um quadro que eu tenho dentro do do canal Relíquias do Sul, né? e a gente vai tá então procurando o tesouro aqui nesse local porque antigamente, segundo mencionaram a lenda que nesse local aqui os pessoal faziam acampamento aqui nesse local porque eles trabalhavam na agricultura na volta só que depois de um tempo, segundo a lenda depois de um tempo que foi acontecendo isso o pessoal mencionava que aqui tinha uma menina uma guria, uma criança que chorava e o pessoal começou todo mundo a zarpar, correr eles simplesmente de uma hora pra outra da noite pro dia eles pegavam e saíram saíam correndo daqui então o proprietário dessas terras ele já não conseguia mais arrumar funcionários trabalhadores pra ficar nesse local porque o pessoal tinha medo tinha medo de tinha medo de de ficar aqui nesse local por causa dos fatos que aconteciam então é nesse local aqui que a gente vai fazer o detectorismo e ver se encontra alguns tesouros aí já convido a você que não é inscrito no canal se inscreve, deixa aquele like bonito e se ir embora, ver o que é que a gente ver o que é que a gente encontra aí vamos lá ele acabou de encontrar um sinal aqui é aqui nessas pedras você vê que ele dá sinal aqui na pedra a gente vai ter que mexer nessas pedras aqui pra ver se a gente encontra provavelmente aí debaixo das pedras passar o pin-ponte ó, tá vindo por aqui assim olha aqui ó aqui ó, tá aparecendo alguma coisa já nossa só que já demos sorte assim de princípio né vem olha aqui ó que peça que tá aqui rotuxo ó velho calma teu coração senão assim tu não me deixa caçar vem cá me dá um abraço então ó meu caçoro bonito vem cá pronto agora vai caçar bicho pra lá aqui ó olha aqui ó nossa o que que é pra ser isso será isso será uma faca nossa que peça mais linda essa aqui ó incrível 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 o que que é pra ser isso aqui será será uma faca olha isso que incrível isso aqui ó olha isso aqui ó coisa mais linda ó eu trouxe aqui a escovinha vou dar uma escovadinha aqui pra limpar um pouco isso aqui nossa que peça mais linda isso aqui ó olha só isso pelo jeito é bronze isso aqui pesada isso aqui pode ser eu acho que isso aqui não é uma faca porque de um lado ela tem todos os detalhes ó tipo um brasão aqui umas cornetas show de bola de um lado e do outro ela não tem nada é liso simplesmente liso talvez seja um outro objeto se você se você conhece essa peça aqui eu realmente não sei o que é pra ser certo isso daqui ó possivelmente seja um abridor de carta antigo não sei se é tá então se você conhece deixa aí o comentário porque realmente é uma peça muito linda linda mesmo olha os detalhes dela aqui ó o pessoal de certo que vinham aí é eles acampavam aqui e eles utilizavam pra alguma coisa isso aqui show de bola nossa que artefato legal isso aqui mesmo show 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 isso aqui é o verdadeiro tesouro mesmo que incrível essa peça gostei demais gostou também tuxa olha que linda olha gostou nossa olha o catouro lindo vamos caçar vamos fechar aqui de volta vamos colocar a pedra aqui onde que tava e sim bora vamos ver o que mais encontramos legal show de bola uhul legal mesmo vamos lá tem alguma coisa aqui bem no tronco bem no tronco bem no tronco bem aqui ó passar um ponte vamos ter que virar essa madeira será não vai debaixo da árvore tuxo vem 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 lá menino meu deus do céu é muito amor não abraça então vem dá uma abraça agora vai caçar olha aqui aqui embaixo nossa pensei que fosse essa folha aqui ó aqui ó nossa o que é pra ser isso será aqui ó debaixo das raízes nossa acho que é um prato nossa que peça legal isso aqui ó um verdadeiro acho que tá meio gasto aqui já ó de velho de tempo que tá aí nossa que tesouro legal isso aqui ó um prato antigo feito de um tipo de esmalte um latão uma coisa assim que legal isso aqui show de bola que peça show de bola isso aqui ó realmente essa peça aqui é mais uma peça mesmo que relata bem a história que tinha nesse local aqui que era do pessoal que ficava acampado aqui né e se alimentava aqui dentro desses pratos aqui com certeza e se a gente pegar a história um pouco do contexto da história desse local que a noite essa guria eles escutavam choro de criança de guria de uma menina depende o estado fala de uma forma tu imagina uma pessoa comendo aqui num prato desse e daqui a pouco simplesmente de uma hora pra outra um choro no meio da mata repetido por várias vezes né a gente não sabe certo como aconteceu realmente mas é uma forma da gente tentar explicar e aí simplesmente a pessoa de uma hora pra outra o prato e ó larga correndo porque ficou com medo daquilo ficou apavorado com aquilo e no outro dia o que acontece aí vem o patrão chega aqui o patrão cadê o meu funcionário cadê o meu trabalhador ah foram embora já porque de noite aconteceu isso e isso e aí ninguém mais quer ficar aqui aí ele já tinha dificuldade de conseguir funcionários né ou trabalhadores pra vir nesse local aqui por causa realmente dessa história já meia sinistra digamos assim show de bola foi um artefato bem legal se embora vamos ver o que mais a gente encontra o cachorro achando ouro é tesouro é tesouro tuxo é você tá caçando também ó vamos simbora foi o que mais encontrei por aqui por enquanto não achei mais final opa aqui encontremos o finalzinho já ó vem aqui ó vem aqui até o meu cachorro tá me ajudando a achar achar que cavocou ali cavocou aqui aí eu vinha passando a parede dali de baixo subi aqui pra cima perto da árvore a gente encontrou outro objeto lá em cima antes e agora deu sinal aqui vamos pegar o ping-pong vamos ver se tá superficial vem aqui vem aqui nossa quanta madeira se for tronco de árvore raiz olha só pra quem gosta de fazer a plantação de flor isso aqui é um excelente adubo pra plantar flor o que que encontramos aqui será cruzar o ping-pong de novo ela tá aqui nossa encontremos aqui alguma coisa olha aqui olha isso aqui nossa que objeto legal isso aqui incrível olha pra isso que coisa mais linda com os ganchinhos aqui nossa o que que é pra ser isso aqui será parece um um objeto de colocar na parede de casa tu coloca na parede e pendura as as peças aqui vamos pôr a chave alguma coisa aqui só que o detalhe é que isso aqui é bem antigo deixa eu utilizar aqui a escovinha vai dar uma limpada o detalhe é que isso aqui é antigo tem aqui tipo um brasão de um leão antiguíssimo uma peça de bronze que coisa mais linda isso aqui olha aí tá meio esverdeado ele fica assim mesmo depois do tempo olha só pra isso aqui que peça show de bola olha que incrível legal mesmo isso aqui esse foi um achado top das galáxias olha só que peça linda se a gente olhar sem esse detalhe aqui parece uma chaleira isso aqui é provavelmente um negócio de botar na parede da casa tu coloca lá num preguinho e aí pendura a chave do teu carro da casa aqui nesses ganchinhos bem legal mesmo show de bola essa peça aqui essa foi legal essa foi uma das peças que eu encontrei mais legal que eu gostei mais sabe porque tem peças que tu gosta mais quando tu enxerga assim então olha essa aqui realmente é top valeu a caçada o meu cão aí me ajudou a achar me ajudou que me ajudou a achar a tesoura hein sim bora vamos ver mais o que encontremos deixa o like que é bonito aí vamos que vamos passando o detector aqui ó passando perto dessa árvore aqui é um pé de canela e pelo jeito bem velha já aqui ó um sinal debaixo das debaixo dessas pedras aqui vamos passar o ping-pong vamos ver olha aqui ó de começo olha aqui olha que peça legal aqui ó olha aí nossa o meu cachorro é um de brincadeira bichinho olha aqui olha que eu encontrei uma nossa uma colher olha só que colher bonita essa aqui deve ser antiguíssima nossa que colher legal esse aqui ó esse aqui com certeza também faz parte aqui do do acampamento do do pessoal aí nossa que show de bola essa aqui olha linda 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 colher show de bola mesmo olha que peça legal show mesmo e tem até uma marcaçãozinha aqui embaixo que tá escrito patente patente 90 se você souber deixa aí no comentário legal que peça legal e pisca que pesada se não for de prata essa colher aqui ela é um bronze banhado porque ela tá bem pesada bem pesada mesmo show de bola que peça legal o Tuxo aí já já não me deu sorte hoje bastante sorte né Tuxo tu me deu bastante sorte né a gente esse é o último achado meu aqui já a gente vai inserar a caçada porque já é já é tarde e a gente vai vir caçar aqui nesse local de novo outras vezes né aqui mais vezes porque aqui a gente encontrou muito artefato fica o meu abraço pra vocês aí o abraço do Tuxão aqui meu cão meu cão da sorte vou deixar aí no final a foto dos objetos limpos já pra você ver show de bola fica com Deus e até a próxima caçada show de bola show de bola vamos botar a pedra aqui de volta botar a pedra aqui finalizando o vídeo aqui mostrar primeiro pra vocês esse prato um prato bem antigo bem legal bem legal mesmo essa colher aqui que é uma colher que acredito eu também ser uma colher de prata bem legal mesmo a cor dela bem legal e embaixo ali tá escrito patente 90 show essa colher pesada pra caramba e essa isso aqui eu andei fazendo uma pesquisa isso aqui é um virador de carta antiguíssimo isso aqui peça linda mesmo bonita pra caramba eu dei uma limpadinha nele você vê que tem um brilho a mais agora aqui bem legal mesmo essa peça e essa peça que eu gostei mais foi isso daqui que é uma peça de colocar na parede e pendurar chaves aqui que é muito legal também show foi as relíquias top das galáxias mesmo é isso aí espero que você tenha curtido o vídeo e aí